Olá família Pax, estamos aqui ao vivo mais uma vez por um papo super legal com o nosso querido amigo Julian Michael, ele que é numerólogo das pessoas famosas, celebridades, ele que é uma pessoa tão importante na história da Pax, tá com a gente desde 89, Julian já tá por aí, vamos lá. Iniciar o nosso bate-papo, ele mora em Nova York e vai ser bem legal porque ele é super animado e tá bem frio aqui hoje, né? Lá deve estar mais quentinho. Hey Julian, welcome! Viva Carmen, viva Brasil! Viva Brasil, how are you? Good? I'm great, I'm great. We're about to, we're about to go into August. Nem me fale, pois é, vamos entrar no mês de agosto. It's flying, time is flying this year, né? Wow, wow. Yeah, wow. It's really cool. Even though we've gone through so much. Yeah. The eight, the eight, the eight. Is everyone ready for August? Será que todo mundo tá pronto pro mês de agosto? Why? It's gonna be too intense. We've learned a lot in the last months. Right. Aprendemos muito nos últimos meses. In July, em julho, it was all about the mind. Foi sobre trabalhar a mente. E perceber que a nossa mente é ilimitada. E agora a gente tá entrando num mês que não é só trabalhar com a mente. It's the bottom zero, which is physical, material, and feel the ground. Ok. É a parte de baixo do zero, do número oito, que significa o plano físico, material, e você sentiu o chão no seu pé. It's all about the balance between your physical and your money world with your mental and your spiritual world. That's what the eight is all about. O número oito significa você se sentir alinhado com o seu mundo físico, o seu mundo emocional, e o seu mundo da matéria, o seu mundo financeiro. É isso que quer dizer o número oito, que é o mês oito que a gente tá entrando. And if you look at the eight, it's circulation. Se você olhar o número oito, ele tem uma certa circulação de energia, né? Movimento. Movement, yes. Movimento. Walking, exercise. Anda, faça exercícios. Quando você move o seu corpo, quando você faz exercícios, você vai oxigenar o seu sangue, o seu sangue, os seus ossos, você rejuvenesce, eles estão vivos. Você se rejuvenesce porque você vai estar oxigenando o seu corpo, as suas células, o seu sangue, os seus ossos, e você vive de novo. Você pega a informação mais fácil porque agora você está mais flexível e livre no seu mundo interior, para aceitar esse conhecimento, que é uma frequência. E você começa a ficar mais fácil para você aceitar esse outro tipo de vibração no seu conhecimento, no seu corpo, para que você possa estar absorvendo toda essa energia na sua frequência. Mas você tem que ter consciência de como você deve usar o seu poder. Você tem que ter consciência de como você vai delegar o seu poder. Você tem que perceber qual é a sua história. Será que você ainda está preso naquela parte inferior do zero, do número oito? Ou será que você está livre? Em julho, nós passamos muito tempo meditando, afirmações, conectando com nós mesmos em um nível muito profundo. No mês de julho, nós passamos bastante tempo meditando, nos conectando conosco em um nível muito profundo. E agora é o momento que nós vamos expandir essa energia. É o encantamento. Eu sou poder. Eu sou rico. Eu sou próspero. Eu sou ilimitado. Eu não tenho medo. Eu sou físicamente e mentalmente na minha vida. Vamos criar milagres. Vamos criar milagres. Estamos prontos a servir. Vamos continuar dizendo isso. E conforme nós dizemos isso, sinta essa energia. É a sua comida. É o seu alimento. É a sua comida. É a sua comida. É o seu alimento interno e externo. É o seu mundo externo e externo. E aí você vai ter condições de ser próspero de novo. De ter a sua abundância novamente. Unindo os dois zeros do número oito. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. O que é interessante sobre o Brasil. O brasileiro escreve o Brasil com um S. E o estrangeiro escreve o Brasil com um Z. E quantas vezes eu tive discussões, especialmente quando as pessoas iriam chamar o seu filho, para colocar um Z em vez de um S. E quantas vezes, principalmente as crianças, perguntam, por que é que você coloca o Z ao invés do S? Z is the vibration of power, prosperity, money. How to delegate that. O Z tem a vibração da prosperidade, do dinheiro. Você tem que delegar de novo o seu poder. O S significa o Kundalini, a serpente, bem como você assumir a responsabilidade perante a sua vida. Então, quando nós mudamos essas duas letras no Brasil, na palavra Brasil, as pessoas e a consciência do Brasil, estão desafiados a aceitar o seu poder. E assim eles passam e dão o seu poder para outras pessoas. Em agosto, é hora de levar seu poder e é uma chamada para a ação. E agosto é um mês onde nós precisamos, de novo, assumir o nosso poder de volta. É um chamado para todos agirem nesse sentido. Agora, veja o seu nome no seu certificado de nascimento e veja se você tem uma letra H, Q ou Z no seu nome. Se você tem essa vibração, significa que você acertou o seu poder, você acertou também para saber como trabalhar com ela nessa vida. Essas letras significam que você aceitou o seu poder e aceitou a forma pela qual você vai estar utilizando o seu poder. Se você não tem nenhuma dessas letras, H, Z, E. Você não tem muito dessa energia. E é importante você encontrar um ponto de equilíbrio dessa energia. Sim, a energia H, Q, Z. O que significa que nessa vida, O seu desafio é dinheiro, e fazer o que você puder para que você possa transformar a sua aptidão em um negócio. E aí, você ousa e manifesta. Você vai ser chamado a uma posição que você vai estar assumindo o seu poder. Vamos dizer que a numerologia, que também é uma ciência, H, Z, E. Você vai ser um desse. Você vai ser capazes de... Eu vou ser doze. Legenda Adriana Zanotto 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 E o Juliano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto